Olá, eu me chamo Thaydina Brito, sou nutricionista da unidade Sesc Caxias, do Departamento Regional do Maranhão, e hoje nós daremos início a uma série de atividades que marcarão o projeto Sesc Sustentabilidade em 2022. Esse projeto é desenvolvido há em torno de oito anos na unidade Sesc Caxias e tem como principal objetivo contribuir para a conscientização da sociedade em geral sobre o correto descarte dos resíduos sólidos, minimizando assim os impactos ao meio ambiente. Alguns temas muito importantes foram abordados ao longo desses anos, mas nós podemos ser mais específicos e citar o tema, o trabalho desenvolvido em 2021, que foi a compostagem a partir de resíduos orgânicos. Música 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 Nessa edição, nós trabalharemos, voltaremos o nosso trabalho para os catadores de materiais recicláveis na cidade de Caxias, oportunizando capacitações e suporte e contribuindo para a valorização e o reconhecimento desses profissionais. Música Essa edição te convida a refletir sobre questões muito importantes, como por exemplo, a prática do descarte seletivo, separando material reciclável de lixo orgânico, garantindo o aproveitamento pleno desses resíduos, como por exemplo, papéis, latinhas, né, entre outros materiais. E o reconhecimento dos resíduos sólidos recicláveis e reutilizáveis como um bem econômico, de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania. Durante esses dias, nós estaremos acompanhando de perto a rotina desses trabalhadores, desde a coleta seletiva até o processo de comercialização desses resíduos e vamos entender o quão importante é esse trabalho para a sociedade e para esse universo da sustentabilidade. Então, nos acompanhe nas redes sociais do Sesc Maranhão e tenham todas as informações acerca desse projeto. Música 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 Música